Pra cantar gostoso de longe eu vim pagode bonito Tem que ser pra mim o fim do começo Tem que ser assim O que tem começo tem que ter um fim Lá no fim do sul, começo do norte, fim da colheita, começa o transporte O fim da boiada, começa no corte, o fim do azar, é o começo da sorte Bem no fim do cabo começa o rei, é no fim da rédea, o começo do freio No fim da confiança, começa o receio, o fim da metade, é o começo do meio No fim da cachaça vem a gandaia, é no fim do mar, o começo da praia É no fim do joelho, o começo da saia, o fim do artista, é o começo da vaia Tem um sujeito por aí, anda dizendo Está querendo minha casa derrubar Ele falou que quebra porta janela, quebra tranca e danela Minha filha vai levar Na minha casa gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito a volta que o mundo dá E nesse dia vou fazer tremer o mundo O vagabundo na chibata vou cortar Esse malandro comigo vai dar pinote Na tala do meu chipote Se eu tô perto eu vou quebrar Na minha casa gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito a volta que o mundo dá Esse sujeito vai topar parada dura Só amargura comigo vai encontrar Esse malandro tá no mato sem cachorro Ele vai pedir socorro Moleza eu não vou dar Na minha casa gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito a volta que o mundo dá A minha filha é um tesouro adorado Esse arrogado com ela não vai casar Eu sou marrudo, desaforo não aceito Casa de onde direito O malandro não pode entrar Na minha casa gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito a volta que o mundo dá Eu gostaria, oh meu grande amor Que tu gostaria, oh meu grande amor Que tu gostasse um pouco de mim Assim meus olhos não mais chorariam E minha mágoa chegaria ao fim Porque vivendo assim como eu vivo Sempre sofrendo sem o teu amor Acabarei morrendo aos poucos Não suportando essa grande dor Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais Vem em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Criminosa por matar alguém Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais Crê em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Criminosa por matar alguém E esse alguém E esse alguém Sou eu Tu que não tiveste a felicidade Que deixa a cidade Vem conhecer Meu ser tão querido Meu reino encantado Meu berço adorado Que me viu nascer Venha ao mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Vou mostrar os lindos rios A luz de águas clara E as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mata Fica a cor de prata imensidão Então fico horas e horas olhando A lua banhando lá no rio verão Muitos não importam com este luar Me lembra de olhar O luar na serra Mas estes não vivem São seres humanos Estão vegetando em cima da terra Quando a lua esconde Logo rompe a aurora Vou dizer agora Do amanhecer Raios vermelhados Riscam o horizonte O sol lá no monte Começa a nascer Lá na mata Canta toda a passarada E lá na paiada Piau chororó O rei do terreiro Abre a garganta Bate a asa E canta em cima do paió Quando o sol esquenta Cantam cigarras Em grande algazarra Na beira da estrada Lindas borboletas De variadas cores Vem beijar as flores Já desabrochada Este pedacinho De chão encantado Foi abençoado Por nosso Senhor Que nunca nos deixa Faltar no sertão Saúde, união A paz e o amor Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo Eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro Carregar dinheiro miúdo Nunca vi homem direito Viste caça de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse pão sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse pão passista Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um deputado Apanhar de jornalista Eu nunca vi um paulista Da vida se marquizendo Nunca vi um paranaense Que não esteja enriquecendo Eu nunca vi um baiano No facão sair perdendo Eu nunca vi um mineiro Da luta sair correndo Nunca vi um catarinense Depois de velho aprendendo Nunca vi um mato grossense De medo andar tremendo Eu nunca vi um gaúcho Pra laçar precisar treno Eu nunca vi um boiano Por paixão beber veneno Nunca vi um fazendeiro Anda em cavalo que manca Pra fechar boca de sogra Não vi chave Não vi chave Não vi tranca Pra terminar meu pagode Vou falar botando banca Quero ver meus inimigos Levantar bandeira branca Vejo o pessoal em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa Eu vou ficar por aqui Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa Eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas Eu vejo aqui do meu lado Esta noite ninguém dorme Todo mundo acordado Na hora da despedida Vai que a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa Eu vou ficar por aqui Tendo amor e saúde Na vida eu não reclamo Eu amo a vida que levo Eu levo a vida que amo Ganhei o ouro no sol Ganhei a prata da lua Estou ganhando o amor E quem mora nesta rua Estou ganhando o amor Ninguém mora nesta rua E quem mora nesta rua Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego, velho, de chungueiro, cantador É no A e é no L É no Q e é no O Amarrei o gel na linha, julinha o gel no escapô Pode ver, meu senhor É no estilo de chongo que cantar agora eu vou Fui levar uma boiada, dona Júlia quem comprou Ela esperou na porteira, o gato ela contou Ela comprou mil cabeças, novecentas só passou Dona Júlia era sabida, mas comigo se enganou No arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego, velho, de chungueiro, cantador É no A e é no L É no P e é no O Amarrei o gel na linha, julinha o gel no escapô Pode crer, meu senhor Entrei na roda de chungueiro Entrei na roda de chungueiro, negro velho me falou Arapô, arapô Eu tinha um laço de embira, quando eu era laçador Eu fui a mansão, a tropa, só de burro colador Quem levou laço de couro, foi só laço que estourou Meu laço era de embira, meu laço não rebentou Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego, velho, de chungueiro, cantador Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego, velho, de chungueiro, cantador Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô É ponto de nego, velho O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Relador de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando a alma de verdade O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Quem tem mulher que namora Quem tem burro e empagador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empagador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo o burro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra e trinqueira E tem violeiro e brulhão Eu prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira Eu tô de laço dobrado E o de oleiro e brulhão Com meus vestes tão quebrado Bahia Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande deu Getúlio De Minas deu Juscelino De São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro Gaúcho é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O pazar do bar do miro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando teve a saudade Foi demais a minha dor Quando teve a saudade Foi demais a minha dor Eu penso Eu penso Eu penso Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Mas de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Quero matar a saudade Sentindo vocês cantando É a luz na escuridão A luz na escuridão O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar da rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero o carinho E você não tem pra dar E gostar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora Um abraço Um abraço Quem alguém a crescerá Quem não tem amor em casa Não vai se ajeitar da rua Se você não tem amor em casa Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Não vai se ajeitar da rua Mas por favor me entenda Não vai se ajeitar da rua Por favor me entenda Não estou te traindo Não estou te traindo Eu só quero o carinho E você não tem pra dar Foi mostrar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora Um abraço Quem alguém a crescerá Olha Estou tentando entender Seu adeus E o que mandou E o que mandou Que acabou O amor Que o amor acabou Olha Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou E o que mandou Minha visão E acabou O amor E o amor Acabou Movimento de lembranças Por aí Quem sabe Um dia Você Peça E volta Pra mim Não acabou O amor O amor Não acabou Não acabou O amor O amor Não acabou Olha Estou tentando aceitar Seu adeus Seu adeus Seu adeus E o que mandou Minha visão E acabou E acabou O amor E o amor Acabou Estou tentando aceitar Estou tentando aceitar Seu adeus Encontra pra mim Não acabou O amor O amor O amor Não acabou Não acabou O amor O amor Não acabou Olha Estou tentando entender Sabe a mulher Do meu vizinho Separou 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 Se cansou Da falta De carinho Se mandou Se mandou Se mandou Sabe A mulher Do meu vizinho Separou 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 Se cansou Da falta De carinho Se mandou Se mandou Se mandou Se mandou Livre Soca Agora Voa Parecendo Uma bombinha De vez em quando Ela vem Me fazer Uma visitinha Cuidadinha Tão carente E seu olho Já nem brilha Eu estou Cuidando Dela E não vou Vou deixar Que ela Cair A nossa Armadilha Sabe A mulher Do meu vizinho Separou 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 Se cansou Da falta De carinho Se mandou Se mandou Se mandou Se mandou Se mandou Se mandou Sabe A mulher Do meu vizinho Separou 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 Se cansou Da falta De carinho Se mandou Se mandou Todo mundo Todo mundo Tá de olho Naquela Coisa Tão bela Aquele Homem Malvado Judeava Tanto Dela Separada Agora Senha Agra baseada Da fila Mas não Venha Com gracinha Se é pra Cuidar Da bombinha Eu sou Primeiro Da fila Sabe A mulher Do meu vizinho Separou 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 Se cansou Da falta De carinho Se mandou Se mandou Se mandou Sabe A mulher Do meu vizinho Separou 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 Se cansou Da falta De carinho Se mandou Se mandou Se mandou Se mandou Mensageira Então eu penso E se não for O que penso Tem que não Vou resistir Se mandou Se mandou Se mandou Os borrões Os borrões Os borrões Foram Meus prantos Que caíram Sobre as letras E os erros São memórias Que por essa Eu perdi Com certeza Ela entende Veio Estando Mal escrita Não contem Places bonitas Mas falei O que senti Diga Que estou Sofrendo Por viver Assim ausente Eu amo Loucamente Desde quando Eu a vi Eu amo 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 Eu estremeci, quase que morri Quando recebi sua linda carta Que com tanto amor, quase acabou E do meu amor, senti muita falta Estou refletindo e também sentindo em você Sorrindo e se despedindo Mas quem ama mesmo vingar não sabe Às vezes passa por um covarde Em barbaridade de trair Pode voltar aos braços meus quando quiser Deixe que falem que sou um homem sem moral Deixe que o mundo contradiga o meu intento O que não pode a nosso amor ter um final Já que sabe Sinto que você não é mais a mesma pessoa Que mudou seu jeito Não conversa comigo Só vê meus defeitos E não procura sequer entender meus desejos Me deixa sozinho Não me faz um carinho E refuso os meus beijos Tento falar de nós dois Mas você nem se importa Vinge que não me escutou Isso faz do meu amor Que me vira as costas Não vou mais me interiço Só pra te agradar E por mais que eu faça Você diz que eu não presto De hoje em diante vai ser diferente Não sou teu objeto Me cansei de te amar Sem ser correspondido Eu não posso mentir Você vai entender E o jogo acabou É final de partida Entre eu e você Não vou mais me interiço Só pra te agradar Se por mais que eu faça Você diz que eu não presto De hoje em diante vai ser diferente Não sou teu objeto Me cansei de te amar Sem ser correspondido Eu não posso mentir Você vai entender E o jogo acabou É final de partida Entre eu e você Não vou mais me interiço Só pra te agradar Se por mais que eu faça Você diz que eu não presto De hoje em diante vai ser diferente Não sou teu objeto Me cansei de te amar Sem ser correspondido Eu não posso mentir Você vai entender Que o jogo acabou É final de partida Entre eu e você Não vou mais me interiço Só pra te agradar Embora a distância que nos separa Nossos corações permanecem unidos Chorando confessa Que sem mim não dorme E nem imaginam que tenho sofrido Já faz sete noites que estou acordado Louco apaixonado Só penso em ti Por favor venha morar nesta casa Ou eu largo o clube e vou morar aí Que louca paixão Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Com os olhos chorando Eu chamo seu nome Sem você mulher Minha vida não presta Deixa o que resta Este pobre homem Este pobre homem Eu chamo seu nome Que louca paixão Que louca paixão Que está me matando Que louca paixão Com os olhos chorando Eu chamo o seu nome Sem você, mulher Minha vida não presta Deixa o que resta Desse pobre homem Vai, vai, vou Cabeça baixa Passo lento do estradão Vai, 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 vou Estrada fora Vai puxando o cartão Cabeles tão tranquilos Se foram tantos, já mei São restos de saudade Do tempo de cantier Vai, 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 vou Estrada fora Vai puxando o carretão Vai, 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 vou Estrada fora Vai puxando o carretão Eu queria lembrar esse fora Que são composições do Dudu com o Zé Rico Já falei pra você Esse jogo de amor Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Vai, 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 vai Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos alho e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos alho e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira paramos com tudo menos e nos deixar agora Saudades, quantas saudades que sinto neste momento Saudades, quantas saudades que estou sentindo agora Saudades, quantas saudades que estou sentindo agora Saudades, quantas saudades que partiu e foi-se embora Saudades, quantas saudades que estou sentindo agora Saudades, quantas saudades que estou sentindo agora Saudades, quantas saudades que…! Saudades, saudades que não tem fim De que vai esta saudade, de quem esqueceu de mim Saudades, quantas saudades que estou sentindo dela Já não vou, já não vou, eu só tenho sangue nela Saudades, quantas saudades que aos pontos vai me matando No silêncio do meu quarto, faço a noite sospeirando Minhas ando convolhada por todos os meios brasileiros Pedido de meu velho pai, para que eu fosse um boiadeiro Em outras terras estranhas, em meu cavalo ligeiro Pensei que era o fim da vida, na frente de mil pantaneiros Ao cruzar com outra boiada Parece que deu um trovão O céu com o vento e poeira Chegava até meu chão Pensei por meu protetor Que em mim dessa salvação Com muita fé em Jesus Rezei a minha oração Falei de meu velho pai Falei de meu velho pai Que da terra teus elevou Foi esta leção Que ele me ensinou No dia que ele morreu Desse jeito me falou Quando este mês abalho Quando este mês abalho Chame meu nome Pensei Que junto de ti estou Parece que eu adormeci Ouvindo cantar de um galo Ouvindo cantar de um galo Passando bem perto de mim Um homem rei do piado Manejava seu chicote Dos raios do estado Separou toda boiada Montado em seu pavalo Eu fiz pagar seu trabalho Do serviço que prestou Entregando a boiada Sorrindo assim me falou Eu sou o seu velho pai Que a tempo Deus levou Segue a sua viagem Meu filho Que eu também já me dou Tchau